Por amor, um só corpo, em Cristo Jesus, todos nós que comungamos o mesmo Senhor. Formamos um só corpo, em Cristo Jesus. Há um só corpo e um só Espírito. Vós foste chamados a uma só esperança. Todos. Formamos um só corpo, em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor. Formamos um só corpo, em Cristo Jesus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai, que está acima de todos e em todos. Formamos um só corpo, em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor. Amamos um só corpo, em Cristo Jesus. Amém. 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 Amém.